Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Sobremesa de morango, banana com cereais, regada no iogurte, de um bicho machocané, como eu preparo, para cada tigela, uma banana em rodela, seis morangos frescos cortados ao meio, uma colher de fibras orgânicas, duas colheres de granola com castanha de caju e iogurte de ameixa ou de morango, a montagem é a seu gosto, sobremesa de combinação de frescor e nutrição, mix de frutas, fornece vitaminas e antioxidantes, crocância deliciosa, equilibrando a suavidade do iogurte, sobremesa rica e leve, sobremesa para quem aprecia combinações de texturas e sabores variados. Sobremesa de morango, 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 Sobremesa de morango,